Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de donde é? Hoje vai ser várias coisas legais desse vídeo Já deixa o like, ativa o sininho, inscreve no canal, bora lá! Galera, inscreve no canal, bora lá galera! Vamos comentar esse vídeo, bora lá gente, vamos, replay, tem vários górdios, é tudo veloz por elas gente, na verdade não é tudo, olha esse, é o primeiro que eu fiz, aí eu comprei esse daqui ó, Esse daqui eu tinha comprado ontem, e esse eu comprei depois Ele tá, é uma coisa Gente, não olhe pra baixo pro carro Gente, ele tá na fixa, esse carro aqui tá na fixa, eu vou pôr, esse vídeo eu vou pôr, esse vídeo aqui, ô gente, do Dord, eu vou fazer uma série, uma série, pra vocês Uma live, quer dizer, bora, porque ele tá na fixa O caso do Dom Mictoretta Ai eu tô louco galera Agora Agora eu vou tentar dar uma rezada. Aí, consegui sair. Aí. Gente, vamos lá na loja de roupas. Depois eu mostro. Vamos passar no poço do galo. Depois eu vou lá passar para chutar futebol. No. Freia. Ai, ai. Vamos para a gasolina. Gasolina. Ixi, galera. Eu não sei qual número que tem. Pouca gasolina. Eu não sei qual que é o meu número. Meu número. Pera aí. Eu não sei qual que é o meu número, não. Tem que pôr uma gasolina aqui, ó. Gasolina. Vou pôr. Esse. Esse. A gasolina. Eu acho que é esse. Aí, gente. Está abastecendo o carro. Vamos ver. Aí. Sa... Bora lá, gente. O nosso carro tem gasolina. Pus só uma luz ali embaixo, né? Aqui o carro é rápido mesmo, ó. Aqui não tem graça, não. Aqui o carro tem que pegar mesmo. Passar no quebra-mola com tudo. Vamos lá na... Vamos passar na minha loja de roupa. Ai, já passei. Vou ter que dar uma virada. Pegou, gente. Acabei de ouvir o barulho. Nossa, está arrastando. Nossa. Depois eu vou jogar bola. E depois eu vou lá na oficina. Sabe por quê? Vocês não vão acreditar aqui que eu pus. Vamos ver o que eu fiz. Olha aqui que eu pus. Por isso que está com esse barulho aí, ó. Entendeu? É o sonho que eu pus. Uiii. Vem com isso. Tirei, yellow. Tirei, yellow. Tirei, yellow. Tirei, yellow. Ai, galera. Não estou conseguindo. Galera. Pensei em voltar tudo de novo aqui. Porque parece que não deu certo. Ai, eu vou sair aqui, viu? Vim com vocês. Oi, gente. Vou tentar. Agora eu vou lá na oficina subir o castro. Não tem jeito de chegar lá nos lugares que a gente quer, não. Vou lá dar uma subidinha nele. Porque não dá. Eu juro pra vocês, mas não dá pra vir. Vou lá na oficina. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó. Ó. Tá pegando demais. Mas eu vou dar uma oficina logo. A oficina aqui, ó. Pronto. A oficina aqui, ó. Ó, gente. Pra quem baixar esse jogo aqui, eu não saio não. Vou dar ré aqui. Agora você vem aqui. Gente, vamos fazer um detalhe pra esse aqui. Gente. Agora eu vou dar ré. Vai. Aí. Agora dá. Vai, né? Yeah. Deu certo. Agora você vem aqui. Aqui é carro fantástico. Aqui, ó. Aqui não tem graça, não, gente. Quem gosta desse vídeo, eu acho que vai bombar. Deixa o like aí pra bombar, gente. Inscreve no canal, mãe. Ative o chinês Bora lá, gente Peraí, galera Vou me encarar aqui, gente Aqui, ó Eu vou subir esse carro Gente, eu vou parar a gravação Pra me subir esse carro aqui, viu Galera, eu vou subir Galera Eu vou subir Esse carro, eu vou parar aqui Pra subir Galera, voltei aqui Tá altão agora Primeiro eu vou fazer Vamos pôr uma caixa de som Vou pôr no nível 5 Peraí Essa Essa caixa de som que eu pus, galera Pera Ah, vou tentar crocar Não, não Aê Agora tá bom demais Eu subi ele Gente, vamos dar uma cor nele Por favor Tá aí, agora ficou bom mesmo Vamos pôr cada um Ah, tá pronto a cor Vou deixar assim Ei, 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 ei Por aí que eu tenho que fechar a porta-mala Gente, agora eu vou pintar a porta-mala Gente, agora eu vou pintar esse carro aqui, gente Qual cor é que isso aqui é que eu deixo? Prefiro deixar preto, né, gente Melhor Bora lá, gente Agora No final eu vou rebaixá-lo Isso aqui é pra aumentar a roda Vou deixar aumentada Aí Peraí Vou deixar assim Peraí Cadê Essa daqui eu vou deixar assim Gente, peraí É pra pôr o pneu Pra frente ou pra trás Vou deixar ele encapado mesmo Porque eu já vou rebaixar ele mesmo Gente, vou deixar ele Eu sou de trás Aí, gente Agora pro final Rebaixar o carro Gente, eu pusei ele no alto Ó, vou rebaixar Ó Da hora, né, gente? Ó Toma, gente Ó, tá louco? Vocês querem que eu andei ele Com o rebaixado Ou alto? Deixa nos comentários Vou andar Eu vou andar com ele baixo Mas eu, gente Vou subir um pouquinho ele Aí Peraí Aí, agora dá pra andar Bom demais Ó Levanta ele Dá pra andar agora Tô brincando, gente Vou andar com ele alto E vou andar com ele baixo Vou voltar Vou pôr aqui Ó Vou brincar um pouquinho Nossa, galera O carro é bom Bom demais Ó Eu vou deixar ele alto Tudo Agora eu vou rebaixando Um pouquinho Subiu Pau Essa altura é original Agora eu vou ver Vamos rebaixar ele Rebaixei tudo Eu gosto de andar ele Rebaixado Eu gosto de andar ele Pegando no chão Eu gosto de andar ele Pegando, gente É bom Vai, vai, vai Sai, sai, sai É, não Já deu ruim Isso Sabe que tem gasolina ainda Tá acabando, hein Gasolina Tá acabando a gasolina, gente Tá acabando a gasolina, hein Vai, vai Vai Gasolina Será que eu vou conseguir chegar? Oxe, eu não sei se vai dar tempo Ah, eu vou deixar o meu carro aqui Dá pra sair Vou deixar o meu carro aqui Vamos sair daqui, galera E como Ué Ué, galera Tá dando aí Um postei Tô indo aí Sempre pra colocar de roupa Tô clicando aqui Vamos fazer uma Bonsinha O meu carro tá pregado no chão, gente Eu pude tomar luz Verdes neles Pra saber Ué Vamos Pula, pula, pula Galera Não deu certo Vamos fazer uma dancinha Do rolê Galera Vamos mostrar o futebol Quando o pessoal Ver O pessoal Fui jogando bola Eles vão ver O meu carro no chão Agora Gente Quietinho Agora Que eu vou andar disfarçado Gente Tô tentando sair Tô tomado Tô tomado Galera 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 Vou desversar aqui Voltei pra vocês Vou desvadorar Vou passar aqui na rua Desversar devagar Vou passar Vou passar a disfarçada Aqui Galera Vou passar a disfarçada Aqui Galera Aí Agora Vamos lá Estar futebol Sabe Aqui Que é Ancrada Nonde Que é Ancrada Sacoagra Quara 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 Ah Chega Galera Bucel Fica a bola E vai Golaço Galera Vai 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 Golaço Chutou Ele fez Passa Chutou A bola Vai GOL 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 Galera Vamos xixi Esse gol Ai Tem pessoas A xixi Então Vai GOL Vai GOL Galera Caraca Tá Tá Legal Sacacazulina Do meu carro Tá Acabando Galera Nossa Ai 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 Tem mais Não tem só Esse jogo Do celular Tem alguns Diferentes Desse Desse Também Mas Não é O Dord Tem alguns Diferentes Também Viu Tá Acabando Tá Acabando Um Poquinho Acabou Só Acabou Metade Vamos Lá Para Nossa Casa Galera Tô Cansado Pouca Nossa Casa Mesmo Cadê Nossa Casa Vou Procurar Nossa Casa Aqui Galera Não sei Onde Que Fica Nossa Casa Eu Tô Esqueci Onde Que Fica Nossa Casa Gente Gente Do Céu Não Fica Nossa Casa Deixa Olhar Aqui No Mapa Galera Não Fica Nossa Casa É Aqui Gente, cadê a nossa casa? Gaber, eu vou lá em cima É o sonho Eu vou aqui em cima Porque as vezes minha casa Deve ficar tudo aqui Nossa, eu não sabia que tinha que esconder em geral Galera, eu não sabia que tinha um negócio aqui não Eu sei que a nossa casa é ali embaixo Galera Pula Nossa, que capote Galera, eu esqueci de mostrar a nossa casa A gente vai ficar pobre A gente vai ficar pobre A gente vai ficar pobre Na verdade eu tô brincando Essa é a nossa casa Achei Nossa, igualzinho mesmo Tá parecendo com a minha casa Nunca vi um cara que tem um board Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui O lobo lá de cima Lá no penhasco Peraí galera Peraí galera Vou encerrar agora Vou ficar pulando lá de cima não Galera, espero que vocês gostaram desse vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreva E se inscreva Que dá um beijinho de coração Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau Tchau